Resistência e Empoderamento Durante séculos, a população preta vem sofrendo os mais perversos horrores das formas de exclusão social e discriminação racial por essa sociedade brasileira. Mas mal eles sabem que a nossa força, que vem de longe, continuará resistindo. Podem até tentar oprimir nossos corpos, mas uma coisa, eles não podem nos tirar a força de existir. Salve Sabotage! Sim, a nossa revolução será como festa. A nossa revolução será a não domesticação de nossos corpos. A nossa revolução será o direito de sorrir, por mais que todos os dias eles nos digam não. Resista, Sabotage! O negro não para no tempo não, suas origens vem de Angola um bom tempo. Salve Sabotage, Brasil, Brasil, do verdinho cabeça de negro. Desfecho conforme vive o vento, se mostra respeito pro povo morfejo e mesmo. O negro não para no tempo, teve um tormentador que é forte, se sentiu lá dentro. Maracuta é lá no norte, o ano vai viver. Maracuta é cega, seco de irá chover, sabe por quê? Nego não paga veneno, pode acreditar se você já sabe há um bom tempo. O negro para no tempo, seja África, Brasil, brasileiro, Maracuta é toda parte, veja no governo. Tem a CN lá, obra, deixando o tempo, tem muito tempo, o pobre pagando o veneno. Pesa, prenda, roanda, migranta, com fama, deslada, mensagem, caralho. Nego não para no tempo, teve um tormentador que é forte, se sentiu lá dentro. Maracuta é lá no norte, o ano vai viver. Maracuta é cega, seco de irá chover, sabe por quê? Ei, bebê, um bebê, um bebê, sim, tiririona, eu vi. Um bebê, sim, tiririona, eu vi. Faço que faço, bom tempo é chegado, eu fico com o carro parado, uma preta do lado. Tem pra postar, não tem nada, rico chegar ao cheiro, presta um cigarro, se pá, eu não falo, Vem, 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 pra dito, na palma, pandeiro, não para. De Porto Alegre, a Candelária, um bom tempo na praia. Porque o medo não para, não para, não para um bom tempo. O medo não para, a África, mesmo momento. Tipo Anastácia, Tereza, relembra, mãe, menininha, o canto paró de quê? Que sempre vai ter vida. Para Canã, lotado por desastrado, por isso já é sábado, tudo que eu faço é torcer. Mas vai ver a trajetória do time, vou vencer, periferia, sofre em vida, mas tira o lazer. Quem é o defensor do ouro, vai saber dizer, quem é o protetor da guerra, vai saber viver. Devo não para no tempo, teve um tormento, a dor que é forte, se sentiu lá dentro. Maracutaia lá do norte, mano, vai viver. Maracutaia seca, sempre um dia chover, sabe por quê? Faço que faço, não quero um pedaço. Sobre o velho chegado, talvez tô com o mato, e laricado, empapuçado, muita sede do lado. Chegando sempre, vejo o preto, vou mandando o recado. Só vou te ver, eu sou sim, quero dizer que eu vim, tô pro que lhe surgir. Me reivindiquei, estou aqui porque o novo tempo vai poder dizer que é sobre o passado de um tempo presente. Um leve de black descalço, tô chapando o povo, correndo no morro, aeroporto vivo, vivo, água estraiada sim. É sim, o tempo todo Deus está por mim, porque eu faço o que faço, não mando rei a mim. E faço o que faço, não mando rei a mim, diz. Faço o que faço, não mando rei a mim, sim. Faço o que faço, não mando rei a mim, diz. Devo não para no tempo, teve um tormento, a dor que é forte, se sentiu lá dentro. Maracutaia lá do norte, mano, vai viver. Maracutaia seca, sempre um dia chover, sabe por quê? Devo não para no tempo, teve um tormento, a dor que é forte, se sentiu lá dentro. Maracutaia lá do norte, mano, vai viver. Maracutaia seca, sempre um dia chover, sabe por quê? Devo não para no tempo, teve um tormento, a dor que é forte, se sentiu lá dentro. Maracutaia lá do norte, mano, vai viver. Maracutaia seca, sempre um dia chover, sabe por quê? Devo não para no tempo, teve um tormento, a dor que é forte, se sentiu lá dentro. Maracuta é lá no norte, o mundo vai viver Maracuta é sangue, é secundia e é chover Sabe o porquê? Faço que faço, bom tempo chegado Eu tô com o carro parado, uma preta do lado Empapossado de mato, rico chegado, chego Presta um cigarro, se pá, eu não falo besteira Vem, 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 Brasil tô na palma, pandeiro não para De Porto Alegre a Candelária, um bom tempo na praia Porque o nego não para, não para, não para um bom tempo O nego não para, África, vejo o momento Tipo Anastácia, Tereza, relembra a mãe, menininha O canto apode que, e sempre vai ter vida Maracanã, lotado, o desastrado Por isso já é sábado, tudo que eu faço é torcer Mas vai ver